Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. E eu falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu, Manuel, me sigam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente comentar um pouquinho sobre o eFootball 2025 porque, assim, o grande momento esperado por todos podemos falar que chegou porque o jogo, enfim, já pode ser baixado por vocês e eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre ele. Então lembrando, desde o começo, clica no gostei aqui abaixo, o vídeo vai ser curto vai ser só pra gente dar esse aviso pra vocês, falar um pouquinho sobre como vai funcionar esse lançamento. Não me esqueça de se inscrever no canal porque assim que o jogo for lançado, como eu sempre faço pra vocês anualmente, nós vamos testar o jogo, vamos ver as melhorias que rolaram, o que aconteceu de bom e vamos aguardando aí pra ver o que que vai ter de novo, o que que vai se apresentar de novo nessa nova versão. Bom, como é claro, aquele aviso que eu trago sempre pra vocês, pra você que quer jogar o PS 2025 legítimo, aí com a nova Master League, com os times todos 100% atualizados, com mais de 15 mil novas fases, com mais de quase 20 mil novas fases, né, cara? Dá uma olhada aqui na descrição que eu estarei disponibilizando pra você que joga nos consoles o Opt-on File, pra você que joga no PC, o patch do Gogs, que você com certeza não vai se arrepender, vai ter aí uma excelente experiência jogando o PS 2025, tá, cara? Porque hoje vamos falar de eFootball, que é um jogo completamente diferente, né, galera? Como todos vocês sabem, e hoje terá o lançamento oficial do eFootball 2025, como todos nós já estamos trazendo pra vocês há um bom tempo, né, que o eFootball 2025 sairia nesse próximo dia 12 de setembro e assim será. Acontece como também a Konami já tinha falado já alguns dias atrás, mais uma semana atrás, teríamos uma manutenção de grande escala pré-lançamento do jogo, e essa manutenção inclusive já está acontecendo. Inclusive, se vocês entrarem no jogo neste momento, vocês veem que os servidores estão desligados. E essa manutenção começou hoje no dia, quarta-feira, dia 11, às 10 horas da manhã, e se prolongará até a quinta-feira, às 5 horas da manhã. Ou seja, basicamente você já pode ir lá e instalar o eFootball 2024, você instala o eFootball 2024, que essa manutenção, onde irá colocar os conteúdos, irá mudar a cara do jogo, já está rolando. Ou seja, já está rolando, você instala o eFootball 2024 aí, se você não tiver, né, cara, obviamente, porém os servidores estão todos desligados. E às 5 horas da manhã, no dia de hoje, tá, cara, no dia de amanhã, podemos falar dessa forma, estará sendo disponibilizado já o eFootball 2025, né. É, obviamente, no mesmo jogo, como vocês sabem, como é que já funciona, né, o que joga já sabe que é assim, é em cima do mesmo jogo, sai essa atualização, e assim que os servidores forem ligados novamente, tudo isso já estará em vigor dentro do jogo. Por isso que vocês já tem que ficar de olho aí, né, cara, porque a atualização eFootball 2025, ou a atualização do eFootball.4.0, depende do ponto de vista, né, como você preferir chamar, já estará em vigor hoje, amanhã, na verdade, a partir das 5 horas da manhã. E, é claro, todos aqueles conteúdos que irá se apresentar, eu já falei pra vocês, bem resumidamente, que são, sim, os times estarão sendo colocados, né, cara, a presença das equipes, eu entrei até aqui agora há pouco, eu tava dando uma olhada, a economia ainda mantém as mesmas equipes parceiras, porém, é claro, como eu falei pra vocês, algumas ligas serão retiradas, né, cara, algumas ligas serão retiradas, e a presença dos times serão completadas, as ligas, pelo menos, sejam times genéricos, como era a Premier League, né, sejam esses times genéricos, serão colocados com a presença dos jogadores, então isso é legal, né, cara, não são apenas os times parceiros, que já não são lá tantos, que são os que estão aparecendo atualmente, a Konami deixa de utilizar muitas equipes, tem o FIFA Pro, né, cara, como você sabe, na Europa, então eles conseguem utilizar várias equipes que eles não estão utilizando, coloque mesmo que seja genérico, né, cara, já que a galera tava por uma expectativa que esses times genéricos fossem chegar junto com o modo edição, e o modo edição, é claro, como vocês sabem, chegaria junto com o option file, que a Konami, apesar de estar fazendo ajustes no option file internamente no jogo, não falou nada sobre esse lançamento com ter o modo edição, né, cara, então a galera estava achando que a Konami estava segurando a presença dessas equipes genéricas, como as da Premier League, como as da La Liga, porque eles estavam planejando colocar junto com o option file, pra galera poder ter o recurso de estar licenciando, porém, vai sair as equipes hoje, pelo menos foi o que eles prometeram, né, você sabe que eu sempre mantenho esse pé atrás, quando o start está de Konami vai sair as equipes hoje, como eles prometeram, e não é nada foi sobre o modo edição, então aparentemente não terá um recurso ainda, apesar das equipes lá da Premier League, é claro, com a exceção das que são parceiras, estarem lá genéricas, pelo menos com os seus jogadores licenciados, não dizem nada sobre o option file, nem sobre o modo edição, então aparentemente não teremos alguma maneira de poder estar licenciando elas, como tínhamos no PES, né, que tinha o option file, vocês iam lá, instalavam o option file, e o jogo ficava todo licenciado, aparentemente isso não vai acontecer, mas só de ter a presença das equipes, mesmo que genéricas, né, já é algo, né, melhor do que não ter, pelo menos os jogadores estão lá para a gente poder jogar com eles, se no modo partida teste, ali no My League, que já tínhamos, né, até então, e é claro, com a ausência de muitos outros modos offline, que com certeza também poderiam ser muito mais interessantes com a presença dessas equipes que serão colocadas hoje no game, é claro, como eu falei para vocês, teremos alguns outros conteúdos, mas, para mim, a principal novidade é a chegada das equipes, porque não teremos nenhum modo grandioso, teremos a disponibilização dos níveis de jogatina, super aço, lenda e tudo mais, isso para mim também é algo básico, os tempos de partida, vocês poderão mexer agora, coisa básica também, então, para mim, isso nem é novidade, né, rapaziada, pelo menos novidade também, que eu já considero também absurdo, eles estarem colocando só essa turma do campeonato e a presença das equipes que serão introduzidas, então, marca aí na sua agenda, né, cara, a quinta-feira, 5 horas da manhã, você já deixar o seu videogame aí no modo repouso, já deixar ele no modo aí que ele seja desligado, porém ligado, né, como vocês sabem como é que funciona, para assim que essa atualização sair, provavelmente você pode estar dormindo, ou se você for muito ansioso, não, né, esperando por essa atualização às 5 horas da manhã, e assim que ela sair, o seu videogame já instalará automaticamente, para assim que você acordar, o eFootball 2024 vai acontecer a mágica, né, vai de 2024 para o 2025, ou o eFootball sem nada do lado, que é o que a economia vai fazer daqui para frente, porém já a partir da próxima temporada, já a partir da próxima grande atualização. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, é claro que amanhã agora o próximo vídeo, já vou fazer um vídeo jogando com vocês, vendo se teve alguma melhoria, alguma novidade, então se inscreve para não perder, baixe algum dos links que eu disponibilizei aqui para vocês, aqui abaixo do legítimo PES 2025, você também não vai se arrepender, vale muito a pena, ficando por aqui, até a próxima aí, falou! E aí